A polícia quer identificar dois homens suspeitos de furtarem um carro na Zona Norte de Londrina. Câmaras de segurança mostram a ação dos suspeitos. O rapaz de camiseta branca que aparece nas imagens olha desconfiado para trás e para os lados antes de entrar em um veículo Gol que estava estacionado na Avenida das Maritacas, Zona Leste. No mesmo momento, um outro homem com uma camiseta na cabeça passa tranquilamente empurrando uma bicicleta. Os dois são suspeitos de furtar o veículo, que foi encontrado abandonado horas depois do conjunto Farid Libos, região norte. O carro estava estacionado na frente do trabalho do proprietário e dois homens foram flagrados pelas imagens de vídeo monitoramento. Eles passam primeiramente pelo carro, testam a fechadura do carro e no retorno um deles acaba abrindo essa trava, entra no veículo e acaba furtando. O outro continua com a bicicleta, mas a princípio também estava junto com o ladrão. Rapidamente, eles aparecem nesse vídeo com muita especialidade, com muita experiência e técnica, rapidamente furtam esse veículo, abre a trava da porta e acaba mexando ou fazendo uma conexão direta nesse carro. A questão é que o veículo foi levado do local e em poucas horas a polícia conseguiu fazer a recuperação dele ali mesmo nas proximidades. Ele estava no conjunto Farid Libos e estava estacionado, supostamente esfriando. Por sorte, o proprietário só teve um susto, mas o veículo foi recuperado. Nos últimos tempos, outros veículos que foram produtos de furto ou roubo foram encontrados na região do Farid Libos. A PM não descarta que exista por lá uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Ali, a gente sabe do envolvimento de muitas pessoas com crime de tráfico de drogas, de repente tem uma ligação a esses fatos aí. O nosso problema é que o bandido está andando à procura de oportunidades e ao menor descuido, com muita rapidez, ele consegue causar grandes prejuízos. O trabalhador estava lá dentro da empresa, suando, se esforçando para adquirir o seu pão de cada dia. O vagabundo está aí à toa, ele está buscando oportunidades para oprimir e causar desconforto e irritação em quem está de boa, está trabalhando, está estudando e, lamentavelmente, devido à impunidade, devido ao descaso com essas autoridades e a irresponsabilidade a esses criminosos, acaba gerando a reincidência e, novamente, outros crimes. Por isso, nós temos que identificar esses homens e nós temos que localizá-los e prendê-los antes que novos crimes venham a acontecer.